Tommy Hilfiger vai receber prêmio, Thread Up e Adidas se juntam em um projeto, Decathlon vende tocas de natação para cabelos afro, o que vimos no encerramento da semana de moda em Paris, polo de costura abre bolsas de estudo, Savage e Fenty lançará a primeira loja física. Esse é o Fashion Drops e eu espero que você fique até o final, porque hoje tem muita notícia boa. O British Fashion Council, mais conhecido como BFC ou Conselho de Moda Britânica, anunciou que o Tommy Hilfiger será o homenageado desse ano no prêmio Austaining Achievement Award, prêmio entregue no Fashion Awards 2021, que acontecerá no dia 29 de novembro. A homenagem é sobre a trajetória do estilista que foi revolucionária nos anos 70. Um dia ainda farei um vídeo só sobre o Tommy Hilfiger. A plataforma de revenda online, Thread Up, está sinindo Adidas na ação Choose to Give Back, propondo que os clientes devolvam roupas e acessórios usados em troca de recompensas. Os artigos devolvidos serão posteriormente reutilizados ou revendidos. A Decathlon se uniu ao da Minha Cor, marca especializada em produtos para a comunidade preta, e agora também está vendendo as toucas de natação para cabelos áfilos. São dois modelos de toucas e elas já tinham entrado para o catálogo da Centauro lá em março, porque realmente foi um sucesso. E aí agora a Decathlon também está investindo nesse segmento. E não tem tamanho infantil, mas os dois também, os adultos que tem, também tem proteção contra o cloro das piscinas. E antes de continuar, por gentileza, clique aqui no gostei, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe um comentário. Não se esqueça de deixar um comentário, porque realmente eu preciso chegar a 100 inscritos, e eu realmente preciso que, além de você assistir, você também clique no gostei. Tá bom? O Centro de Inclusão Produtiva em Vestuário, popularmente chamado de Polo de Costura em João Pessoa, abriu vagas para a realização de cursos gratuitos. O Polo, ele já atende a comunidade, que agenda e pode utilizar as máquinas de costura, sem custo nenhum. E agora também eles vão abrir para cursos. Hoje é o último dia, inclusive, então já abre uma outra aba aí, e vai procurando se você é de João Pessoa, e precisa muito de um curso de corte e costura. São cursos de corte e costura para bolsas, acessórios, jeans, roupa infantil. Para realizar as inscrições, você precisa ir no endereço que eu vou deixar aqui embaixo, com seu RG, CPF e comprovante de residência. E agora que eu tenho certeza que você já clicou no gostei, eu vou falar sobre a tal loja física da Savet vs Fenty, da senhorita Rihie. Então, o grupo LVMH entrou em um acordo para abrir lojas físicas da marca de lingerie Savet vs Fenty, que vocês sabem, é da Rihanna, e eles são sócios. As lojas serão abertas em 2022, mas elas não vão entrar em shoppings, eles querem lojas de rua, lojas autônomas, como dizem. A primeira loja física vai ser aberta nos Estados Unidos, mas eles já têm planos para abrir lojas na Europa. O que faz sentido, já que a LVMH é um grupo que, né, tem marcas de alta costura. E a semana de moda Paris acabou, e o saldo é alegria, festividade, muita sensualidade, barra sexy, e é o mundo pós circunstâncias atuais, que as marcas realmente estão apostando para primavera e verão do próximo ano. Nós vimos também, além de muita, muita, muita sensualidade, nós vimos também apostas em diversas marcas para materiais artesanais. E esse foi o Fashion Drops dessa semana. Eu vejo vocês na próxima semana com mais novidades. Na quinta-feira, não esqueçam, tenho sempre um vídeo sobre alguma curiosidade, alguma história, etc, listas. E lembrando que o Fashion Drops está numa versão mais pocket ainda, lá no TikTok. Então me sigam no TikTok. E, aproveitando, no TikTok, eu também estou colocando coisas que não entram nos vídeos aqui no canal, tá? Além de versões pockets dos vídeos daqui. Então, por exemplo, o vídeo da Gia, que fez muito sucesso, os dois vídeos, né? Tem curiosidades da Gia que não entraram nos vídeos daqui, lá. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Bye!